Precisa, vem falar o nome, tá falando mal de mim Papai do céu tá vendo isso Hoje fala mal de mim, diz que eu não presto pra nada Eu não quero a sua vida, é quando o seu olho virava Era a vida pra cá, meu bebezinho pra lá Diz que eu fui seu pior, hein, tá doidinha pra errar Diz que eu fui seu pior, hein, tá com saudade, né, mano Deixado por orgulho, eu sei o que tu quer Esporta pra nós errar junto Precisa, não sinta, que não traz o coração Não vejo o bebê, mas é com o colchão no chão Por cima, por baixo, de lá de um beijando Não se emociona, é só elezano Por cima é pra fim, por baixo é por pá Não adianta pedir pra voltar Por cima é pra fim, por baixo é por pá Hoje fala mal de mim, diz que eu não presto pra nada Eu não quero a sua vida, é quando o seu olho virava Era a vida pra cá, meu bebezinho pra lá Diz que eu fui seu pior, hein, tá doidinha pra errar Diz que eu fui seu pior, hein, tá com saudade, né, mano Deixado por orgulho, eu sei o que tu quer Esporta pra nós errar junto Precisa, não sinta, que não traz o coração Hoje o bebê, mas é com o colchão no chão Por cima, por baixo, de lá de um beijando Não se emociona, é só elezano Por cima é pra fim, por baixo é por pá Não adianta pedir pra voltar Por cima é pra fim, por pá Não adianta 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 Não adianta